Esta promiscuidade que se tornou regra no Rio de Janeiro, e é uma massa estabelecida. Então, você contrariar isso é um negócio muito duro. Quando a gente chega em 2024, nesse Domingo de Ramos, e que a gente vê o seguinte, quem é que mandou matar a Marielle? Um membro do Tribunal de Contas? Do TCU, exatamente. Um membro do Tribunal de Contas do Estado, um deputado federal, irmão dele, que na época era vereador, e o delegado, e o chefe da polícia. A polícia civil. Três agentes públicos. E que tinham orientado que matassem em tal hora, em tal lugar, para que não fechasse o círculo. Para obstruir toda a investigação. A certeza da impunidade foi total. Com certeza. Porque imaginei, já tinham certeza da impunidade, porque na cabeça desses caras, matar uma mulher preta da favela, não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Matar uma mulher preta da favela vai dar em quê? Na cabeça deles, é isso.